O PCdoB está empenhado na luta pela vida. Precisamos garantir dignidade ao nosso povo e tratamento de saúde adequado, coisas que são negadas por Bolsonaro. Batalhamos pelo auxílio emergencial e continuamos na luta para garantir a sobrevivência do nosso povo. Lutamos para que todos tenham direito à vacina. E estamos agora empenhados para que possamos ter uma gestão adequada que garanta a vida dos brasileiros. O PCdoB faz 99 anos nesse dia 25 de março e continua indispensável para a democracia no nosso país.